Muito bom dia! Segunda-feira, 25 de abril, a gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã chuvosa aqui na nossa capital. Nesse momento, 26 graus na capital alagoana e a gente percebe que tem chuva hoje, né gente? Chove desde essa madrugada e o tempo deve permanecer com essa instabilidade durante todo o dia de hoje, tá bom? Você tem aí imagens ao vivo de Chico Nogueira pelas ruas aqui da nossa capital, mostrando o trânsito também que está um pouco mais complicado. Um pouco não, né gente? A gente está sendo bonzinho, está bastante complicado o trânsito hoje, exatamente por conta da chuva. Muita gente precisa sair com o carro, precisa também redobrar a atenção por conta da chuva que está caindo desde as primeiras horas, desde a madrugada na verdade, né? Aqui na nossa capital e em todo o litoral alagoano e a gente faz um alerta também, né? Há vídeo já da sala de alerta da Senar por conta dessa chuva, tá? Deve chover em torno de 50 milímetros hoje e a gente vai passando para vocês todas as informações que venham surgindo aqui no nosso programa, tá bom? Sempre dizendo para você aí que nos acompanha que se vocês precisam sair de casa, não quer perder o nosso TV Mar News, é só vocês baixarem o aplicativo da TV Mar no teu celular. E aí você vai ter toda a nossa programação bem aqui, gente. Facinho, facinho, na palma da sua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. E aí o endereço, você já conhece, é só acessar com a gente, www.gazetaweb.com. Vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo lá no cantinho da tela e vai também aproveitando para se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar Claro também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube. E aí lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também no horário que ficar melhor conveniente para você, tá bom? A gente sempre inicia o nosso programa, claro, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde Ape Vida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica também, gente. Cabe muito bem no teu bolso, então se você ainda não tem plano de saúde, faz Ape Vida, afinal de contas. Ape Vida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos então conferindo quais foram as principais matérias, os principais destaques e matérias especiais da Gazeta de Alagoas. Vamos ver então aí, gazetadealagoas.com.br Dívidas dos alagoanos somam 2,9 bilhões. Três vítimas este ano, surto de zika, acende sinal para novos casos de microcefalia aqui no nosso estado. Número de mortes violentas em Alagoas cresce 16,3% em março. E eleição indireta de tampão deve ser decidida na justiça aqui em Alagoas. Pacheco, Congresso não pode derrubar perdão de Bolsonaro e Daniel Silveira. E primeira parcela do 13º do INSS injetará 321,9 milhões na economia aqui do nosso estado. Outros destaques então, olha, a cobertura de oito tipos de vacina ficou no vermelho no ano passado. E aí a gente vai tendo aqui outros destaques na Gazeta de Alagoas que vocês podem acompanhar aqui acessando gazetadealagoas.com.br Porque agora a gente vem ao vivo com o Viderman Araújo na nossa programação e Chico Nogueira passando para a gente informações sobre como é que está o trânsito aqui na nossa capital, né? Está complicado, Viderman, essa chuva complica ainda mais o trânsito. Esse horário já não é fácil, não é isso? É isso mesmo, Porlani. Ótima semana para você, ótima semana para os nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Esse momento nós estamos aqui na Avenida Leste-Oeste. Esse é o fluxo de veículos com sentido de mangabeiras para o terminal rodoviário João Paulo II. Essa situação que nós estamos mostrando na manhã desta segunda-feira retrata bem todo o panorama que nós estamos acompanhando desde o início desta segunda, né? Desde as primeiras horas desta segunda-feira, com um fluxo muito maior do que o normal de chuvas aqui na capital alagoana em vários pontos e situações de alagamento sendo registradas também em algumas ruas aqui da capital alagoana na manhã desta segunda-feira, Porlani. Como você bem colocou, desde as primeiras horas desta segunda que vem chovendo bastante aqui na capital. E naturalmente, quando se aproxima das oito e meia da manhã, horário que é considerado tradicional para o início das atividades profissionais da maioria dos maceioenses, dos brasileiros, o fluxo de veículos que em dias normais já é intenso, fica ainda maior. A informação que nós recebemos é que os pontos de retenção, pelo menos o início já, quando se tem uma diminuição na velocidade permitida para esse trecho aqui na Avenida Leste-Oeste, hoje se encontra ali nas proximidades do Antigo Extra, ou seja, naquele portão de acesso pelo corredor lateral do Antigo Extra na Avenida Leste-Oeste, com o sentido de quem vem para o farol, Jacintinho, para a Mangabeiras. Então, essa situação tem realmente provocado alguns transtornos desta segunda na vida dos maceioenses, das pessoas que pretendem ir para os seus destinos, principalmente para se apresentarem mais uma semana de trabalho. Outro aspecto importante, Paul Lânio, que nós estamos acompanhando aqui, é que agora, pelo menos a chuva deu uma pausa. Agora pouco estava chovendo com certa intensidade, mas aquela informação que nós recebemos, existe sim possibilidade, como você bem colocou, de chuvas acentuadas na manhã de hoje, aqui na capital alagoana. O tempo em Maceió é uma situação também que acaba também chamando muito a atenção, porque é imprevisível o processo. ontem, por exemplo, domingo, o sol forte aqui na capital alagoana, hoje amanheceu chuvoso. A tendência é que o dia, pelo menos, venha a passar por variações, nessa situação que nós estamos acompanhando. E todo mundo precisa buscar seus meios, suas alternativas. Um dos mecanismos mais importantes é o transporte coletivo, através dos ônibus, muitos ônibus aqui, alguns condutores passando aqui no local, mas com muito ar de impaciência por conta dessa situação em pontos de congestionamento que nós estamos mostrando na manhã desta segunda-feira, aqui na abertura do TV Mar News. Quero aproveitar, por Lânio, o ensejo para trazer, olha aí, mais um ônibus chegando, levando a senhora para o trabalho. Isso realmente mostra que, pelo menos, com o passar do tempo, esse ponto, por exemplo, de fluxo que deixa o trânsito muito lento aqui na Avenida Leste-Oeste, aos poucos irá fluindo. Lembrando que lá em cima, depois da passagem do antigo Bugaville, aí tem um cruzamento, um semáforo e, naturalmente, tem onde se interligam os carros que vêm do Feitosa para o Farol ou até mesmo aqui para a parte baixa da capital alagoana, aqui como o bairro Mangabeiras, está certo? O recadastramento, por Lânio, aproveitando o ensejo, é também um ponto que nós vamos trazer nessa passagem aqui no TV Mar News. Até porque os motoristas auxiliares na modalidade táxi começam nesta segunda-feira aqui em Maceió o procedimento de recadastramento. Agora, atenção, hein? Essa permissão, o recadastramento nada mais é do que uma permissão, deverá ser feita na sede da SMTT, no tabuleiro. E aí, esse chamamento foi feito pela SMTT, que convocou os motoristas auxiliares na modalidade táxi para fazer esse recadastramento da permissão de sede de órgão. Isso acontece já nesta segunda-feira. É o procedimento de todo o trabalho que já está sendo feito, né? Sendo encaminhado e estendido até a próxima sexta-feira, dia 29. E de acordo com a diretora de permissões da SMTT, Paula Isanelli, o motorista que já fez o pagamento da taxa de 2022 também deve comparecer à SMTT para atualizar o cadastro. Lembrando que a sede da SMTT fica na Avenida Durval de Góes Monteiro, no tabuleiro dos Martins. O motorista deve ir ao setor de assessoria de controle de delegações com horários de 8 até as 2 da tarde, tá? Então, ou seja, começando hoje até a próxima sexta-feira esse processo de recadastramento. E em relação aos documentos, todas as informações presentes também no site da SMTT e através do WhatsApp 82981346858. 82981346858 para esclarecimento das dúvidas qual a documentação ou quais as documentações necessárias que os condutores precisam levar para poder passar por esse processo de recadastramento. Pois é, Paulani, então a situação é essa. A chuva deu uma pausa neste exato momento, mas o trânsito continua aqui na Avenida Leste a Oeste. Ponto importante, muita estratégia nesse ponto que nós estamos mostrando aqui para os condutores. A habilidade pode ser alternativa também. Uma delas é a Praça da Macaxeira, que leva para o conjunto José da Silva Peixoto, que dá também sentido para quem quer ir para o Barro Duro. Pode ser uma alternativa também para evitar aquela tradicional na Coronel Paranhos, Feirinha do Jacintinho. Um outro detalhe que existe como meio alternativo também para os condutores tentando driblar essa situação é a própria Coronel Paranhos, que leva, por exemplo, para os bairros Pulso, Jatiuca, Cruz das Almas, Avenida, para poder também tentar fugir desse trânsito que na manhã de hoje tem transformado. A Avenida Leste a Oeste, sentido, Mangabeiras, Terminal Rodoviário, João Paulo II, em um trânsito caótico na capital alagoana. Com a imagem de Chico Nogueira, daqui a pouco nós vamos voltar na programação da TV Mar com mais informações. Segue você, Paulane, no comando da nossa programação neste início de semana. Obrigada, Viderlão. Olha, joga aí as imagens do Chico, gente. Não é só esse ponto que está congestionado, não, aqui na nossa capital, viu? Diversos pontos, diversas vias aqui da nossa capital estão congestionadas exatamente por conta desse período de chuva, né, gente? Quando chove o pessoal precisa andar um pouco mais devagar. Existem já algumas áreas que estão alagadas também, então, atenção redobrada, deixe o telefone de lado, esquece o celular, dedica-se apenas à tua tavrefa de agora atual, à tua atividade que é dirigir para evitar qualquer transtorno, tá bom? Lembrando, gente, que essa chuva deve permanecer durante todo o dia de hoje. Dê uma trégua, como o Viderlão bem disse aí para a gente, a gente consegue ver também nas imagens, mas a gente vai ficar com o tempo assim hoje, com essa instabilidade. Dá uma tréguazinha, volta a chover novamente, isso aqui para a nossa capital e para todo o litoral aqui do estado de Alagoas, tá? A gente só pede, então, atenção redobrada. Atenção redobrada também para toda a população alagoana, né? O Ministério da Saúde está preocupado com a adesão à baixa vacinação do sarampo. A gente vai ver mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. A palavra de ordem é vacinar, vacina, vacinar, vacinar incansavelmente. Já estamos ainda vencendo o coronavírus, mas ainda temos gripes aí como H1N1, Influenza, H3N2, e vamos saber aqui no Programa Nacional de Imunização como é que está a programação para que você não deixe de se vacinar e também vacinar, principalmente, crianças contra essas gripes. Eu estou aqui com ela, que é assessora do Programa Nacional de Imunização em Alagoas, Rafaela Siqueira, que nos fala sobre a importância desse momento de dar ênfase às vacinas contra as gripes. Isso. Iniciou agora no dia 4 de abril a campanha nacional de imunização contra a influenza. Em paralelo, também teve início a campanha do sarampo. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a vacinação de forma seletiva dos trabalhadores da saúde para o sarampo e para a influenza, a vacinação dos nossos idosos e trabalhadores da saúde, onde eu gostaria de fazer um destaque na baixa visão que estamos tendo. Então, esse momento é muito importante para fazer esse chamamento para a população compareça aos postos de saúde, aos pontos de vacinação. Bom, temos aí, somando a H1N1, H3N2, o sarampo, que também é preocupante, né? Isso. São campanhas que vão ocorrer em paralelo nessa primeira etapa. A vacinação de forma seletiva dos nossos trabalhadores da saúde e, a partir do dia de imobilização nacional, que vai ser o dia 30 de abril, serão incorporados em ambas as campanhas as nossas crianças, tanto para a influenza quanto a vacinação indiscriminada contra o sarampo para as nossas crianças. Na segunda etapa da campanha de influenza, que iniciará no início de maio, dia 3 de maio, entrarão todos os outros grupos prioritários para a influenza, como gestantes, puerras, professores, caminhoneiros, profissionais da força de segurança, força de salvamento, forças armadas, os diversos outros grupos prioritários. Vamos falar dos pontos de vacinação e essas faixas etárias, como realmente estão distribuídas. Isso. Cada município desenvolve suas estratégias de vacinação nas unidades básicas de saúde e nós também recomendamos a realização de vacinação volante, casa a casa, em pontos de grande movimentação. Então, é importante que o usuário procure se informar no seu município de residência onde está sendo ofertada a vacinação. E com relação à população-alvo, nessa primeira etapa da campanha, para a influenza, trabalhador de saúde e idosos a partir de 60 anos de idade, e para sarampo, uma vacinação seletiva, ou seja, atualização vacinal dos nossos trabalhadores da saúde. Quais são as vacinas e as faixas etárias que aqui o Programa Nacional de Imunização está considerando de baixa intensidade de vacinação? Nesse primeiro mês, onde a gente pode avaliar para a influenza, trabalhador da saúde e idoso, ambos ainda estamos com cobertura abaixo do preconizado, a gente tem uma meta para atingir, de vacinar pelo menos 90% desse público-alvo. Então, nós temos para idoso em torno de 14%, para trabalhador da saúde em torno de 18%. Então, nós precisamos, sim, intensificar as ações e que a população compareça aos pontos de vacinação para receber a sua dose. O cronograma está pré-estabelecido no máximo ali 3 de junho, mas é preciso intensificar interior, capital, capital interior, e fique à vontade para alertar a todos, em geral, de não se esquecerem dessas vacinas que são vitais. Isso, eu destaco, né, quanto à gravidade da influenza, a nossa vacina, ela é trivalente, protege contra a influenza A, sorotipo H1N1, H3N2 e contra a influenza B. Então, a influenza é uma doença que pode, sim, evoluir com gravidade, principalmente nos extremos, nas nossas crianças e nossos idosos. É uma campanha que ocorre anualmente. Então, destaco para os idosos que foram vacinados na campanha COVID, sim, mas são doenças distintas. Então, estamos agora em curso da campanha influenza e esses idosos precisam, sim, ser imunizados para garantir, tentarmos garantir a sua imunização e evitar a evolução para casos graves, porque é uma doença, sim, que evolui para a forma grave. Todas essas doenças têm vacinação, que significa prevenção. Portanto, fique atento, cartão de vacinação para fazer o acompanhamento de idosos, de crianças, de jovens e toda a população. Portanto, estamos aqui no Programa Nacional de Imunização para chamar a sua atenção, para não se esquecer da vacinação. Com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardão de Mello, canal 525net, claro, 20 anos em defesa da saúde e da vida. Fica atento, né, gente? Se já chegou a tua hora de se vacinar, vai lá, faz a tua vacinação, caso você seja desse público que precisa, tá bom? A gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês. E aí O Tribunal de Contas de Alagoas não para de se modernizar, de buscar tecnologia e sistemas para agilização de processos. O Tribunal de Contas de Alagoas continua em busca de qualidade de trabalho, de valorização dos servidores e de engajamento. Estado e municípios que podem contar com os mais ágeis serviços, com a dinâmica Escola de Contas, que tem realizado o que há de melhor em cursos e palestras, e com uma ouvidoria proativa, que se aproxima cada vez mais dos cidadãos. Procure você também, que pertence à sociedade alagoana, conhecer o trabalho contínuo e dedicado de fiscalização, exercido pelo Tribunal de Contas do seu estado. Afinal, é você que merece sempre o melhor. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde pra valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, pra cuidar melhor de todos. Apivida. Cuidar é pra quem conhece. Sabia que Alagoas foi o primeiro estado do Norte e Nordeste a encerrar todos os lixões? Tudo isso por causa da Alagoas Ambiental. Aqui, o lixo ganha vida. O chorume vira água para plantas e peixes. Aqui, o gás metano vira energia para movimentar máquinas. Aqui, entulho vira matéria-prima para novas construções. E novos caminhos para muita gente. Viu quanta coisa dá pra fazer com o lixo? Alagoas Ambiental. Transformando o lixo em vida. Se você já passou dos 50 anos, é hora de voltar a sorrir. Na Oral Unic, 50 mais, pode mais. É a sua chance de renovar seu sorriso. Implantes dentários com o máximo em qualidade, tecnologia e segurança. É na Oral Unic. Mais saúde, mais autoestima, mais sorrisos para as coisas boas da vida. 50 mais, pode mais. A oportunidade que você esperava para conquistar seu lindo e saudável sorriso. Agende já a sua avaliação. Desde julho, a BRK começou a transformar uma realidade histórica. Isso demanda investimento e equipe capacitada. Os investimentos estão acontecendo aos milhões em toda parte. E as transformações já aparecem. Nossas equipes trabalham incansavelmente, fazendo reparos em vazamentos, higienizando poços e reservatórios, implantando novas redes, recuperando outras, modernizando equipamentos, fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas tudo é muita coisa. Não é algo que se alcança de uma hora para outra. Já realizamos bastante. E vamos continuar trabalhando duro por melhorias, todos os dias. E é muito bom saber que esse esforço está sendo reconhecido. Estávamos no sofrimento. Amanhecia, anoitecia e não víamos a água na torneira, apenas o sopro. E aí, quando o BRK chegou na comunidade, e foi nesse momento que vimos chegar a água com força na torneira. BRK. Saneamento muito além do básico.